É o grandão, mãe. É o grandão, eu te falei que você conhece ele. Profissional, igual... Ele já trabalha com mulher? É, gente. Que isso, gente? A especialidade dele é essa? Ah, que coisa boa, né? Você é um... Você faz a tua aurinha aí. Que isso, pai? Que isso, pai? Faz a tua aurinha aí, com o teu personalzinho. Tá fazendo o que aí, pai? Eu não estou, não posso mais não, hein? Ihhh! Não tô dizendo, gente! Pai, eu ju... Nossa, eu jurava, eu vim aqui jurando que você já tinha desencanado, já tava mais calmo, mas pelo visto ainda tá cheio de ciúminho, né? Desencanado do que? Zion! Sossega! Ah, pai, o Zion tá fazendo isso, por que a gente vai falar com ele, pai? Eu não tô com ciúme, não, mãe. Não! Imagina, gente! Quem tá com ciúme aqui sou eu. Gente, comenta aqui se meu pai não tá com ciúme. Comenta aqui! Você vai ver os comentários? Comenta aqui, gente. Comenta, pode comentar. Porque ele fala que não tá com ciúme, mas olha a cara dele, pai. Não, pai, você tá com cara de quem tá com ciúme. Não, não. Eu só acho que essa aula tá demorando muito. Não é uma hora de aula? Quem falou que é uma hora, pai? Isso aí é você que tá aparecendo, pai. Nem começou a aula direito. É, eu tô só vendo as coisas, mãe. O que acontece? Ai, pai, tá bom, pai. A tua mãe marcou, a gente ia sair hoje. Tinha que resolver até os negócios na rua, no mercado. E ela tá aí com o personal. Não, se ela tivesse marcado de sair com o senhor, ela não ia marcar a aula pra hoje, pai. Ah, pois marcou. Não iria, não iria, pai. Não iria. E você conta que eu não fui a cara dele. Não adianta, não fui a cara dele. Pai, como assim, pai? Por que que o senhor tá fazendo isso? Pra que que o senhor tá fazendo isso, pai? Você que tá gravando aí e falando coisa, mãe, sério. Eu tô falando? Eu não tô com ciúme, não. A galera não quer me trocar pra um cara desse. Então pronto, pai. Ele não faz o tipo da hora, não. Acho que ele não faz o tipo de mulher nenhuma. Que isso, pai? Que isso, pai? Muito certinho, muito bonitinho. Tu acha que não tem coisa errada aí? Eu não acho nada, pai. Com certeza tem, mãe. Com certeza tem. Você tá ficando louco, pai. Com uma pessoa muito bonita, muito certinha, fortinha. Pode crer que tenha uma coisa errada. Vai comigo. Ih, gente. E além do mais, eu vou deixar vocês pra lá, que vocês estão aí. Eu vou resolver minhas coisas. Eu tenho um monte de e-mail pra responder lá. Meu Deus. Fica lá, grandão. Fica aí. Fala, 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 fala. Gente, sério. Eu chego até... Não, não é possível. Não é possível, gente. Tá muito engraçado. Eu nunca vi meu pai com ciúme na minha vida. Agora ele tá com ciúme de tudo. Só porque minha mãe, tipo assim, tomou a iniciativa de que vai emagrecer. E pra isso ela tá indo na academia. Mas também ela quer fazer alguns treinos aqui em casa. Que é mais fácil, mais prático. E é sempre bom ter um personal. Gente, meu pai tá com muito ciúme do grandão. E ele tá falando umas coisas pra se nada a ver. Falou que o garoto não faz... O garoto é ótimo, né, gente? Falou que o moço não faz... Ah, não. Porque o grandão não faz o tipo de ninguém, de nenhuma mulher. Pra que falar isso, gente? Meu pai tá ficando louco. É porque ele não é de ficar com ciúme. Eu acho que ele nem sabe agir quando tá com ciúme. Eu vou ver se eles precisam de alguma coisa. E aí, gente? Como é que tá aí, mãe? Tá gostando? Eu tô amando porque a God tá treinando a minha habilidade, né? Até quando eu vou conseguir resistir pra ele conseguir trabalhar a musculação. Pra ter estrutura, né? Pra poder aguentar. Então ele tá vendo o que eu aguento com as minhas habilidades. Aham. Com a ordem na bola. Boa. Com o agachamento. Pra poder trabalhar. Sim, eu tô muito feliz com a vontade dela. Ela quer voltar, quer fazer com força. É isso aí, mãe. É tão importante aqui, ó. É verdade. É a cabeça, muito bacana. É verdade. A mãe deve explicando também em relação à alimentação. Se eu tô cuidando da alimentação. É, tem que cuidar. Ah, isso aí. Eu voltei a fazer a dieta. Sim, com certeza. Comer bem. É, muito importante. É. Abaixa carboidrato. E essa dúvida, tudo nisso aí. Vocês tão precisando de alguma coisa? Não, não é. Não? Então tá bom. Então vocês podem continuar aí que eu só queria ver como é que tava. Tá bom? Ah, obrigada, filha. Tá vendo, gente? O grandão é super gente boa. Já tá ajudando a minha mãe. Já perguntou de dieta como é que ela tá pra ajudar. Dá pra ver que o cara tá aí pra ajudar, entendeu? E o meu pai tratando ele mal. Falando umas coisas assim, uns comentários meio ácidos assim, por nada. Mas enfim, gente. Eles tão ali treinando. O meu pai tá lá estressado. E eu tenho que estudar também, né? Eu que não vou ficar no meio desse ping pong deles. Porque um fala mal daqui, o outro fala mal de lá. E eu fico no meio, né? Não quero nem saber, gente. Porque isso tá me cansando também. Pessoal, agora eu quero ver se vocês vão falar que eu tô demais. Vocês vão ter noção da cena que eu vi lá embaixo. Deixa eu chamar o Lohan aqui. Lohan. Agora é o senhor que tá filmando, pai. Você não tem ideia. Eu vim aqui pra estudar, pai. Porque eu já tô cansado de vocês dois, pai. É porque agora é do meu interesse. Você não tem ideia do que eu vi lá embaixo. Pai, olha aqui. Eu tenho que gravar uma cena grande. Eu sei. Você não tem ideia do que eu vi lá embaixo. Por quê? Os dois saíram lá da área externa onde eles estavam. E estão lá na cozinha juntos. Eu vi eles juntos. E o quê, Lohan? Você não tá entendendo o que eu tô falando? Ele saiu lá da área externa, que era onde ele tinha que ficar. E eles estão dentro da cozinha juntos. Pai, esse foi beber uma água, pai. Eu peguei, Lohan. Não. Ele tá fazendo comidinha pra acelerar o quê? Entendeu? Não tem problema. Tá bom, pai. Cadê? Vamos lá explorar, então. É. Tu vai ver como é que eu tô certo. Tá bom. Tu vai ver como é que eu tô certo. Vamos lá ver, então. Vamos lá ver, então. Ai, você tá ficando louco. Lohan, vai lá e vê. Você tá consigo. Vai lá e vê. Você tá ficando louco, pai. Vamos lá ver, então. Tu vai ver. Ele fazia um comidinha pra ela. O personal faz comidinha. Agora... Eu tinha uma personal que me ajudava com alimentação, sim, porque o marido dela... Mas é diferente. E ela me passava dieta e me mandava foto do que eu tinha que comprar. É diferente desse cara aí. Vamos lá que tu vai ver. Tá bom. Olha, ela pra instalar lá fora. Vamos aqui. Vem aqui. Esconde. Abaixa. O que ele tem, pai? O que ele tem? Ele falou que tem... O que ele faz nutrição esportiva, pai? Não é, mas tu acredita no que ele fala? Tu acredita. Não acredita em nada. Olha que fofo, pai. Fofo, muito fofo. Ai, que legal. Rony, eu te chamei aqui pra instalar. Pai, eu gostei dele, pai. Ai, eu gostei dele, porque ele tá ajudando a minha mãe, pai. Pai, ele tá ajudando. Ele gostou da minha mãe, ele tá ajudando ela. Eu me chamei aqui pra isso. Pra você observar e me ajudar. Pai, pai, pai. Tá fazendo comidinha pra ela. Não tem problema, pai. Ele falou que faz nutrição esportiva. Olha só. O que, pai? Ele faz uma besteira. Ih, pai, você tá ficando louco. Você tá ficando louco, pai. Qual que é o problema? Ele tá ajudando ela. Eu achei ele um fofo. Tá cortando a comida pra ela, Lohan. Eu achei ele um fofo. Eu achei ele um fofo. O que? Pai, só pra ela provar, pra ela experimentar. Porque foi ele que fez. Ah, pai. Qual que é o problema, pai? Pra experimentar. Pelo amor de Deus. Eu, hein, gente. Meu pai tá ficando maluco. O que o sonista fala, né, que é útil, tem uma importância você comer. Sim, sim. Com equilíbrio, com moderação. Eu acho que o problema da carne primeira é inflamatório. Como desde, né, se você exagera muito... O que foi, pai? Eu quero ver melhor. Vê o que que você quer ver? É tudo uma questão com moderação, claro. O que é moderação? Mas nesse mesmo processo de medicina, por que ele precisa? Ah, agora ele é só um testemunista, isso? Ele é cozinheiro também. Ele é os dois, pai. Ele é os dois, ele é os dois. Mas é porque ele falou que fez nutrição esportiva. Pai, você tá... Gente, meu pai tá louco, meu pai tá louco, gente. Você acha que minha mãe... É o quê, pai? Gente, meu pai tá maluco. Seduz com comida. Não tô achando graça nenhuma. Não tô maluco, não tô achando graça nenhuma. Gente, comenta aqui, por favor. Comenta aqui, meu pai tá ficando louco. Você tá cega, não tá vendo não? Como assim, pai? Olha lá, eu vou espreender. O que você tá vendo? O que você acha? Opa, 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 calma. O que é isso? Não, eu vou te ajudar. O que, pai? Vai ficar ali no pano na boquinha da tua mãe? Pai, você tá ficando louco. Você tá vendo... Você tá fazendo tempestade num copo d'água, pai. Pai, abaixo. Você não tá ouvindo o que aconteceu, não, Rani? Não tem maldade. Ele não tá com maldade, pai. Você pode falar o que quiser, Rani. Eu não vou permitir isso aqui dentro da minha casa. Aonde isso vai parar?